Arrebenta, moleque doido! O grupo Crocodilo é a atual sensação do Tecnobrega, gênero nascido nas periferias de Belém no início dos anos 2000, que mistura estilos brasileiros e caribenhos. Carimbó e forró, calypso e merengue, tudo junto, sob influência da música eletrônica e marcado pelo tom emocional do brega. Bate na palma da mão! No caso do Crocodilo, o show é descrito como experiência imersiva. A aparelhagem de som usada pelo grupo é suntuosa, no formato do réptil gigante, adornado pela iluminação de LED. Apenas as luzes do equipamento representam um investimento superior a 500 mil reais. Faz a Boquinha do Animal é o hit do Crocodilo. Já virou clipe produzido pela Kondzilla e nas apresentações ao vivo é a senha para a coreografia dos fãs. Na história do Tecnobrega, Gabi Amarantos, Viviane Batidão e Rebeca Lindsay estão entre as paraenses que ajudaram a popularizar esse gênero musical. No carnaval deste ano, as cantoras Manu Batidão e Simone Mendes emplacarão o sucesso daqui para sempre, no melhor estilo paraense. E o investimento mais recente no Tecnobrega parte de Pablo Vittar, que lançou em abril o álbum Batidão Tropical Vol. 2, com regravações do gênero e a participação de músicos do Pará. No site da Piauí, leia a íntegra da reportagem de Leandra Souza sobre o sucesso do Tecnobrega. Sente a pressão dessa tentada.